MÚSICA 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 É praticamente como se estivesse lá. Eu acho que é preciso estar lá para sentir o espírito da cidade. Eu confesso que essa conversa descritiva sobre lugares distantes é um tanto deselegante demais com pessoas que nunca estiveram lá. Você tem toda a razão. Então poderíamos encerrar o nosso jantar ouvindo boa música ao piano. Elisabetta, poderia, por favor, nos honrar? Perdão. Mas não toco muito bem. Não toca. Imagine uma canção fácil, leva com louvor. Chega! Chega desse teatro patético. Exijo o respeito do Ceprê. E eu exijo o mesmo do senhor, meu pai. Saiba que eu não fico alarmada por saber que Emma e Charlotte tocam bem melhor do que eu. A minha coragem só cresce. Errou. Errou. Bravo! Bravo! Muito obrigada pelo que você fez por mim hoje. O pai fez é inadmissível. Nada é capaz de nos separar. Vou te mostrar agora o que seria uma paixão. Acho uma ótima ideia. Sol da manhã, chuva de carinho. Acho que acabamos indo um pouco longe demais também. Por quê? Talvez entre alguém por aquela porra. É melhor eu ir. Acredito que você, esposa de Camilo, quer vender tudo para poder finalmente me entregar. Eu entendo o que você fala, porque na noite passada eu quase me entreguei para Darcy. O que fez? Você casar não é? Não pode, Elisa. Eu também pensava assim. Mas porque ensinaram a gente assim, mas o que a gente faz com o amor até o casamento chegar? E os calores? Faz o que com eles? Elisabetta, sou eu, Darcy. Olá. Vim te buscar. Levar você para o trabalho, vamos? Claro. Até logo. Até logo. Floyd, pensei em umas ideias para aquela linha de cama. Visita para você. Eu vim até aqui para perguntar qual é o tipo de jogo que a senhorita está fazendo com o meu filho. Está sendo indelicado. A senhorita foi antes, quando recusou o pedido de casamento de meu filho. Nós só iremos casar na hora certa. E nada do que o senhor fizer poderá atrapalhar isso. Isso é o que nós vamos ver. Será que eu estou atropelando os desejos de Darcy pela minha felicidade? O que é isso, Elisa? O que é a certeza que eu tenho é do meu amor por Darcy? Será que eu estou colocando tudo isso em jogo pelas minhas incertezas? Quem te deu o direito de ir caçar e ultrajar a minha namorada? Você subestima o poder destruidor de uma relação com uma moça que não é do seu nível. Não bastava ter oferecido dinheiro à família de Elisabetta. Ter provocado aquele constrangimento patético do nosso jantar. Agora o senhor teve a coragem de ir até o trabalho da minha namorada e coagir-la. Parece que essa casa ficou pequena demais para nós dois. Quem sai? Quem vai embora? Sou eu. E não por vocês. Mas por mim. Elisabetta, espera. Darcy. Eu fui buscar você no trabalho. Ludmilla deixou escapar da visita de meu pai. Ah, Darcy, eu já disse para o seu pai tudo o que deve ser. Eu não vou admitir que meu pai confronte você e muito menos te ameace. Ele está de partida para a Inglaterra amanhã. Ah, Darcy. Não era para as coisas terem chegado a esse ponto. Não há mais nada que podemos fazer por ele. Para a flor mais linda do meu jantinho. Mesmo quando eu tenho espinhos? Especialmente por causa dos espinhos. E seu pai já... Nessa hora já está embarcando para a Europa. Mas não há lugar para tristezas agora. Até porque Jane e Camilo merecem toda a alegria do mundo. É verdade. O senhor sabe o que eu acho mais bonito? A maneira como você olha esse foco é as imperfeições. Sempre disposto a mudá-las? Você está tentando me confortar. Eu sei que você tentou fazer o que era melhor para a Charlotte naquela época. Bom, essa não era uma noite de despedida que eu havia pensado para nós dois. Eu vou para casa. Fica. Fica, por favor. Saber que você está por perto, me acalma. Ah, te esqueci. São as minhas últimas horas em São Paulo. Vai. Tá bom, eu fico. Pode acreditar... E aí eu pensar que podia resolver a vida dela. Ainda aflição de vocês. Pensar que depois disso tudo, o Irapuro ainda fugiu levando Lídia. Impressionante. Como você tem sempre um ponto de vista compreensível sobre as coisas. Não somos o que pensamos que somos. Somos os nossos medos escondidos. Somos os impulsos que cedemos. Eu não sei se é a hora, mas eu queria muito dormir com vocês. Só o dia. Só o dia. Só o dia. A ideia. Ter um bom dia. Ah, dia. Você não precisava ter amanhecido hoje. O que é? Quando você vai embora? Como é que faz pra trazer a lua da noite passada de volta? Você viu que era a lua crescente? Como é o amor bom pra você? Você roubou a minha ideia. Não vale. Valeu. Pretendo não me demorar pra ter um café. E eu vou ficar aqui esperando o tempo que for. O que é isso? Saudade antecipada? Eu estou bem novamente com o Charlotte. Começando a achar que você é uma grande conselheira. Então isso tudo é um agradecimento. Sim. Obrigado. Obrigado. E eu preciso confessar que eu não quero ir embora e deixar você aqui. Então quebre as regras, senhor Darcy Williams. O que você faria se fosse a última noite de nossas vidas? Eu morreria de amor por você, Elisabetta. Mas eu quero viver. E quero que essa nossa última noite juntos valha muito a pena. Você tem certeza? Claro que eu tenho. Eu quero que essa não seja a nossa última noite. Mas a primeira do resto das nossas vidas. Eu sei a solisão Eu espero que você não se arrependa das decisões que tomamos juntos, especialmente dessa decisão. Eu só me arrependo de uma coisa. Qual? De todas as vezes que eu evitei essa noite por apego a convenções boas. Também por medo do que você iria achar de mim. Eu acho Que você é a mulher mais linda e surpreendente do mundo. Será que eu posso saber o que é que a mulher que eu amo está pensando? Uma vez eu estava no meio de um sonho tão lindo. E aí eu fui acordada pelo grito de Dona Fé. Depois eu passei dias implorando pra sonhar aquele sonho de novo. Mas eu não consegui. Algum dia você já sonhou um sonho tão lindo do esse? Não. Até o dia que esse cangote conheceu alguém. E aí sonhou um sonho muito mais lindo. Só que agora... A sua ida pro vale está me acordando no meio desse sonho. Só que esse sonho é muito mais bonito. E eu acordar acaba sendo bem mais devastador. Nosso sonho é vivido. Sonhos vividos não morrem. Eu vou pro vale e volto correndo. Ah, bom dia. Bom dia. Eu não vou perguntar onde o senhor passou a noite. Está tão evidente assim. Está. Você está indo onde o amor está, meu irmão. Eu imagino que a Elisabetta também esteja radiante e feliz como você. Elisabetta me deu a honra do seu amor. A despeito do que as pessoas podem vir a pensar. Não consigo olhar pra Elisabetta depois de tudo que nós vivemos juntos e julgá-la a partir de convenções sociais. Eu amo a Elisabetta ainda mais hoje do que amava ontem. Agora desemprega o grande senhor Darcy e a pequenina Elisabetta passaram a noite juntinhos. Elisabetta e a Elisabetta. Elisabetta e Darcy, eles fizeram... Eu preciso pensar. Já sei. Vamos usar essa noite de amor contra Elisabetta. A moça está se lixando com o que pensa lá a respeito dela. Mas ela se importa com o que Darcy pensa a respeito dela. Agora, eu vou precisar dos seus dotes de falsaia. Você vai pegar essa carta e vai transcrever com a letra de Darcy. Depois, é só entregar a carta em mãos. Em mãos erradas. Elisabetta. Jani? Jani, você está chorando? Estimado amigo Camilo, venho por meio desta contar-lhe minha primeira noite com Elisabetta. Entendo agora a negativa de Elisabetta ao meu pedido de casamento. E que em seu plano vil, ela não precisaria se comprometer a vida inteira para ter garantias comigo. Ela estava engravidar. Como ela pôde acabar com o amor dessa maneira? Isso pode ser mal entendido. Mas como eu posso acreditar que o Darcy da minha primeira noite não é o mesmo Darcy daqui dessa carta? Que me humilha em segredo. Tem uma explicação. Eu achei que eu tinha um amor. Mas agora eu vejo que só ilusão. Fresquinhas e sem caroço. Elisabetta, aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O Darcy daquela carta é o mesmo Darcy do nosso primeiro encontro. Eu achei que eu pudesse ser feliz com ele. Não vou deixar que essa dor me detenha. Mas antes eu preciso escrever uma carta. Eu não imaginava o quão tola poderia ser diante de uma índole perversa e hostil como a sua. Mas vejo que o fez nas aparências. Com o propósito definido de me ganhar como um troféu. E espalhar minha honra aos amigos. Adeus. Pelo jeito, mandou a mesma carta? Darcy vai ficar sabendo dos meus sentimentos de burra amiga. Você está assim, então preparada para viver sem ele? Não. Eu não posso mudar o que aconteceu. Mas eu posso dar outro sentido ao que eu vivi. Senhor carteiro. Meu nome é Elisabetta Benedito. Eu coloquei uma carta. A Caipira Desaforada não deixou barato mandou essa carta resposta para o senhor Darcy. Aham. Belo trabalho de leve trás. Mas antes dessa carta chegar às mãos de Darcy Williamson, eu vou dar uma apimentadinha nela. Deixo dos relatórios. Elisabetta, meu amor. Prezado o senhor Darcy. O senhor é um homem culto e sabe encantar uma mulher. Quero me cercar de pessoas modernas, que respeitem e apreciem as mulheres como iguais. Desejo ser livre, morder todas as frutas, provar todos os sabores. Pois se aos homens é permitido experimentar, não acho justo que uma mulher conheça apenas um homem só. Desaforada Benedito. Darcy. Eu recebi essa carta de Elisabetta. Ela terminou comigo sem mais nem menos. Eu preciso tirar essa história limpo. Mas e a ferrovia? Por favor, cuide da ferrovia de São Paulo. A letra é dela, com certeza. Por que, Darcy? A Betta daquela carta é uma outra pessoa. A Betta estava estranha mesmo, da última vez que eu a encontrei. E ela comentou que vocês haviam terminado o namoro. Então... Então, é verdade? Só quero ser independente, Darcy. Desejo ser livre, morder todas as frutas, provar todos os sabores. Opa, senhor Darcy. Ernesto, por favor, um trago pra mim. Trago? O que você não avisou que vinha, seu velhaco? Já estou, meu infante. Fique à vontade. Que bom. Eu estou mesmo precisando conversar com você, cara. Como que você pode escrever aquela carta horrível sobre Elisabetta? Carta? Sim. Falando da primeira noite de amor de você. Eu quero ver essa carta. Eu li a carta que você mandou pra ele. Disse. A minha carta foi em resposta à carta que Darcy mandou pra caminho. Me condenando por eu ter... Por eu ter dormido com ele. Ele escreveu palavras duras. Perversas até. Eu não sabia dessa carta. Ninguém contou. Eu li. Como você pode acreditar que eu seria capaz de uma cafajestada dessa, Camilo? A letra é sua, Darcy. Estudamos juntos em Paris. De fato. A letra é minha, uma cópia perfeita. Então procure Elisabetta agora mesmo. Não. O fato é que esta carta motivou Elisabetta a escrever uma outra carta pra mim. A menos que esta carta também seja falsa. Eu preciso pensar um pouco. Mas peço que você não comente nada com Jane e Elisabetta. Eu saí uma hora dessas. Traz o meu Darcy de volta. Você não imagina a descoberta difícil sobre a tal carta. Eu já sei que você escreveu uma carta desavergonhada para Camilo. Sabe como? Eu não escrevi carta nenhuma. Aquela carta é falsa. Isso significa que se eu não escrevi aquela carta, a carta que Elisabetta mandou pra mim também pode ser falsa. Eu encontrei com a Elisabetta hoje. E ela lhe mandou sim uma carta. Mas diante de tantas incertezas, o que você deve fazer é procurá-la pessoalmente. Eu procurei. Eu bati na porta do quarto dela, mas ela... Já tinha saída. Minha carta é falsa. Eu vou descobrir quem está por trás dessa nação. Morre a minha dignidade. Mas você quer acordar-se? Onde é que você vai, Darcy? Esta carta. Por acaso foi você que escreveu essa carta, Suzana? Eu não sei do que você está falando, Darcy. Carta abjeta. Com um conteúdo íntimo entre mim e Elisabetta, supostamente enviada por mim a Camilo. Como eu poderia fazer uma coisa dessas? Uma acusação grave, sim, mas eu sou forçado a pensar em todas as possibilidades. Se meu pai estivesse aqui, eu atribuiria essa carta a ele. Mas eu não consigo pensar em mais ninguém que queira me separar de Elisabetta. Me deixe sozinho. E agora? Se meu pai estivesse aqui, eu atribuiria essa carta a ele. Sim. O bode expiatório perfeito. Mas não estou conseguindo guardar um segredo que eu tenho aqui. O que foi? Mas essa suposta carta que o Darcy me mandou, não foi ele que escreveu. Como assim, Camilo? O importante é que essa carta é falsa. Você precisa contar pra Elisabetta. Quem cometeria uma maldade dessas? Eu só consigo pensar em duas pessoas. No tirano do pai de Darcy, se ele ainda estivesse no Brasil. Ou então, Suzano. O que eu sei é que eu preciso falar com o Darcy. Muito obrigada. Aqui está. Este é o homem que o senhor vai seguir. Depois eu passo o endereço. Mas inicialmente, o senhor vai ficar na espreita. Mas deixe-se notar para que na hora certa ele acredite que o pegou. Aí, o senhor entrega o serviço. Diga que o está seguindo a mão de Lorde Williamson, o pai dele. Darcy, eu estava preocupada com você. Eu fui até o vale e voltei. Mas eu precisava encontrar uma pessoa. Pensei que aquela maldita carta tinha partido dela. Vamos descobrir o autor das cartas. O importante agora é restabelecer a sua relação com Elisabetta. Mas não vá procurá-la pessoalmente. Eu sei que não foi você que escreveu aquela maldita carta. Você não podia acreditar naquela carta. Você me conhece? Conhece o meu caráter. Desculpa. Me desculpa. Eu escrevi sim aquela carta que você recebeu, Darcy. Mas eu agindo o furor da minha decepção. Eu peço que você me deu seu perdão. É que eu posso perdoar o que você sente, o que você pensa. Algo tão anulador de qualquer relação que nós possamos ter. Como assim anulador? O nosso amor, ele é verdadeiro. Um amor condescendente que te permita levar uma vida promíscua. É isso? Espera, Darcy. Eu posso ler a carta? Ela é tão falsa quanto a sua para Camilo. Meu Deus do céu, mas eu coloquei na caixa do correio como pode. Foi desviada em algum lugar entre São Paulo e o Vale. Susana, é claro. Claro que foi ela. Foi o que eu pensei. Ontem mesmo eu fui ao Vale. E ela? Ou é uma grande atriz ou não tem nada a ver com isso. Darcy, me desculpe. Mas você sempre teve uma confiança excessiva nessa mulher. Já você não confia nada em mim. E você acreditou que eu teria sido capaz de escrever aquelas atrocidades? Eu cheguei a acreditar que sua carta era falsa, sim, mas Charlotte me disse que você havia escrito uma carta, isso me confundiu. Sim, eu escrevi uma carta, mas não é só vominação. Por que você não me procurou? Procurei você, mas você não estava. Eu estava no telhado chorando por você. Você achou que eu estava mordendo as frutas? Por favor, me desculpe, me desculpe, por favor. Independente da minha resposta ou da sua, uma pergunta que é mais importante agora. Quem escreveu essas malditas cartas? A parte do plano tem que ser muito bem pensada. Sim, madame. Porque o detetive vai falar para Darcy que o está seguindo a mando de Lorde e o Bill. Sim. e que ele, para armar tudo isso, nunca saiu do Brasil. Mas aí, Darcy vai querer ir atrás do pai para tirar satisfações. Vamos fazer com que o detetive, que ele leve Darcy até o suposto quarto de hotel onde ele teria ficado hospedado. Vamos fazer de maneira a parecer que Lorde Williamson esteve hospedado lá. Agora que eles sabem, as cartas são falsas. vai ficar tudo bem. Você, Elisabetta, não acreditou em mim. Você não lembra que duvidou também das intenções de Elisabetta? Tem toda razão. Desculpe interromper. Darcy, realmente, nós precisamos conversar. Sim. Desculpe, mas eu preciso conversar com você. Podemos conversar outra hora? Eu posso passar na sua casa mais tarde. Ou melhor. Olá. Olá. Que bom que você veio. O que será que acontece conosco? Tem sempre alguma coisa que nos impede, que nos afasta. Te amo, Darcy. Mas a verdade é que eu sempre tive medo. E acabamos desconfiando de tudo, não é? Mas não há culpados. Não há culpados. Talvez seja melhor eu ir embora. Boa noite. Por que está me seguindo, Valde? Lord Williams me contratou para te seguir. Ele queria saber do seu romance com a moça. Fui eu que plantei as cartas falsas para o senhor e para a moça. Então você vai me levar até ele. Por favor, eu gostaria de confirmar a hospedagem de uma pessoa. O sobrenome é Williamson. Sim. Consta que. te obrigada. Fui eu o autor das cartas que chegaram para você, Elisabetta. Ele fugiu. Vamos. Foi o meu pai, Elisabetta. As cartas. O seu pai, ele não saiu do país? Não. Mesmo de longe, eu acho que ele não vai parar de nos perseguir. Ele pode prejudicar muito você. Então eu, pensando que talvez seja melhor ficarmos... Separados? Se nós vamos ficar juntos ou separados, tem que ser uma escolha nossa. Tenha sal. Estou cansado, eu não consigo falar sobre isso, eu não quero pensar sobre isso. talvez. Talvez, seja melhor eu ir embora. Não, 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 não. Não, fica. Não preciso ir. Charlotte. Irmão. Afinal, desculpe se te preocupei, irmão. Eu resolvi ir ao cinema sozinha. Elisabetta me trouxe, está tudo bem. Obrigada, Elisa. Eu acho que eu te devo agradecimentos. Charlotte é uma amiga muito querida, apesar de tudo. Eu jogo muito. Darcy, você ainda se arriscaria por alguém como eu? Claro que sim. Eu acredito no amor, especialmente no nosso amor. Mas eu também entendo que as nossas cobranças e julgamentos atrapalham o que sentimos. Mas eu ainda acredito no nosso amor. Eu acredito no nosso amor. Eu vou indo. Boa noite. Vou começar com o Darcy daqui a pouco, depois do tempo que demos. E eu sei tudo que o Darcy me proporciona. E uma vida a dois com ele seria o desejo de qualquer mulher. Mas você não é qualquer mulher. Este é o meu problema. Eu tenho medo dele não me querer mais. Sabe o que eu acho? Que o Darcy vai te olhar para o resto da vida dele com aquela cara de povo. Impressão minha ou você está tendo? o que eu acho? Está chegando a hora de conversarmos, eu e Elisabetta. Por que vocês não correm logo para os braços um do outro e fazem as pazes? Não é tão simples assim. Existe vida para você sem Elisabetta? Uma vida chata. Aliás, eu não consigo entender. Não foi que eu passei tanto tempo sem Elisabetta na minha vida. Darcy? Vocês estão distanciados. Não, não, por favor. Eu preciso que você me escute. Senta aqui. Todos esses dias de afastamento foram dias de tormenta absoluta. O que eu sinto por você eu não posso mais reprimir. Elisabetta Benedita, eu amo você. Toda vez que você fala assim... Eu acho que você se desculpa. Eu não sei. E achar que eu iria dizer algo que você não quer ouvir. Darcy, o Guilherme, você aceita se casar comigo? Eu acho que você não quer ouvir. 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 O que é isso?